Começamos mais um giro de notícias e a Universidade do Vale do Itajaí está com inscrições abertas para dois programas de intercâmbio, o Fórmula Santander e o Programa de Intercâmbio de Alunos, o PIA, que juntos oferecem 40 vagas de intercâmbio para 2015. As inscrições vão até 8 de setembro. O PIA considerar 38 bolsas para estudantes da graduação em 10 universidades conveniadas espalhadas pelas Américas e Ásia.